E aí, mais uma vez aqui em Catar, mais precisamente no Zurich Market, que é umas ruas de negócios, de lojas, assim, né? Olha que simpático é isso aqui. Mostrar um pouquinho aqui das lojinhas de de tudo, né? Que eles têm aqui, desde de presente, de lembrancinha e também até de comida, docinhos também. Que bacana. Ó, também tem meio que de tudo aqui, até a chinela. Olha aqui, ó. Tem uma outra rua. Olha, totalmente fechada aqui, ó. Tem outras rosinhas aqui. Olha aqui, ó. As roupinhas árabes. Olha que bonitas as roupas. É, uns lençais, olha, uns lenços. Olá. Obrigado. Olha aqui, que bonita. Olha isso, muito bem trabalhando. Olha isso. As roupas bacanas. E aqui você vai, você tem que negociar preço, lógico. Eles já estão acostumados, né? Eles são árabes, eles já estão acostumados a... a balatear. É, tem que barganar aqui. Aqui não pode deixar de barganar nunca. Aqui as lojinhas. Os tapetes. Bom, muito simpático, né? É uma coisa assim, bem diferente. A gente não tá acostumado com esse tipo de... de lojas, assim, dentro de um market fechado. Aqui também, de relógios. Ah, bastante coisa aqui. Presentinhos também. Olha isso, que bacana. Outras ruas. E tem vários outros tipos de mercado. Aqui. Mais roupas, lenços. Catar é um país, praticamente, que são separados dos sete emirados árabes. Aqui tem um sheik, quem manda, que é como um presidente. Como em Dubai, como em Abu Dhabi, todos os emirados. Aqui são umas roupas de lã. Olha, só costura aí dentro. Olha que bacana. Aqui é lã mesmo. Bom, aqui é o infinito. Porque são várias ruas. Uma rua dá em outro lugar. E cada uma vai pra um espaço. Aqui é uma outra rua também, longa. E uma vai dando na outra, assim, vai. É isso aí, galera.